Oi, 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 oi Que o DJ R7 hoje tá sem freio O MC G15 hoje tá sem freio Diretamente aqui de São Paulo Só te taca pita, taca pita, taca pita, taca pita, taca pita, taca piroca com o G Só te taca pita, taca piroca com o G Só te taca pita, taca piroca com o G Só te taca pita, 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 t R7 sou conela, ela gemela, gemela Os criatos sou conela, ela gemela, gemela Depois dessa noite vai sair cachorro tardedo Depois dessa noite vai sair cachorro tardedo Aqui o DJ R7, hoje tá sem freio O MCG15, hoje tá sem freio Diretamente aqui de São Paulo Só te taca pito, taca pito, taca pito, taca pito, taca pito, taca piroca com o jeito Só te taca pito, taca pito, taca piroca com o jeito R7 sou conela, ela gemela, gemela Os criatos sou conela, ela gemela, gemela Depois dessa noite vai sair cachorro tardedo Depois dessa noite vai sair cachorro tardedo Só te taca pito, 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 t Depois dessa noite vai sair caixão tardedo